Boa noite, Aldo. Miralda, como é que está a emoção aí de voltar ao Rio de Janeiro, uma coisa que você não imaginava que fosse acontecer, e vencer um cara ranqueado no UFC, uma grande luta aí. Acho que muito feliz, Og, de receber esse carinho de todo mundo aí. Acho que eu já sabia que a arena está lotada, então só tive que chegar e fazer meu trabalho. Muito feliz de sentir a minha música de novo, a galera cantando, vibrando, isso é ótimo. Como é que foi a ideia? Você mudou um pouco, não é? A sua música de entrada, você adicionou ali a música do Queen, depois entrou a outra música, entrou com a coroa. Como é que foi a ideia de fazer essa graça diferente? Pois é, pelo fato de ser o rei do Rio, todo mundo já me conhece assim. Então eu falei com o Timate, pedi autorização para eles, todo mundo, a gente ia fazer até um ensaio no Cristo, com o rei do Rio e tudo. Então foi assim, eu quis colocar a música pelo fato de estar todo mundo na mesma sintonia, de todos nós sermos campeões. Não sou eu, mas os fãs também que saberia que estaria lotada aqui a arena hoje. Então essa foi a ideia. Você falou a semana toda que a sua ideia era ver como é que você se sentia, mas que seria a sua última luta no UFC, que você iria para o boxe. Agora lá no octógono você falou de conversar com o Dana, de conversar com o Hunter. Como é que está? Qual é a sua ideia? Existe a chance de você sentar com eles e assinar um novo contrato com o UFC, de continuar lutando em bochejo no centro? Então, Gui, eu acho que logo no começo, quando eu pedi essa luta, ele tinha falado sobre isso. E eu falei, não, calma, vamos lutar primeiro, deixa eu lutar. Primeiro vocês têm que ver. Acho que não vão botar o carroço em frente dos bois, não é? Então vamos devagar, vamos chegar, vamos lutar, fazer uma apresentação. E assim que vocês verem, vocês vão saber como é que eu estou. Então foi isso que eu tentei fazer. Então eu quis primeiro lutar aqui. E agora sim, posso sentar com o Dana para ver qual é o melhor caminho que a gente possa tomar. E a última para mim é, agora o seu passo está valorizado, né? Você está sem contrato com o UFC, acabou, está vindo de vitória, pode ir para o boxe, pode ir para o UFC, pode fazer um leilão ali, embucha do maior dinheiro. Acho que... Não, não, Gui, não passa na minha cabeça, sabe, Gui? De fazer leilão qualquer coisa. Eu sempre fiz tudo na minha vida pensando em ser o campeão, cara. Então, não, leilão não, assim, eu acho que primeiramente, com todo respeito, eu sempre tenho que sentar com o UFC, até porque no contrato tem isso, né? Então o teammate pode cobrir qualquer oferta que aparecer. Então, calma. Acho que primeiro a gente tem que sentar com o Dana, tem que ver, sentar com o Dana para ver qual é o melhor caminho que a gente possa tomar, irmão. O Aldo, Aldo, aqui. Um minuto. Beleza. Tudo bem? Tudo. Primeiro, parabéns pelo retorno, você mudou muito bem, como sempre. Eu queria, na verdade, te dar uma ideia, na verdade, não é nenhuma pergunta. No ano passado, o Henrique Serrudo voltou também, foi uma volta que todo mundo esperava, enfim, esse ano você fez a maior volta do UFC. O que você acha de, de repente, enfrentar o Serrudo? Seria uma luta gigante, assim, você enfrentou os melhores lutadores do seu tempo e agora, assim, teria uma chance dessa. O que você pensa em relação a isso? Então, cara, por incrível que pareça, eu esqueci de comentar sobre isso também, eu tinha pedido para lutar com o Sainz, ele estava machucado, e o pessoal tinha falado, só que antes disso eu cheguei e mandei mensagem para o Henrique, falando se teria essa possibilidade de nós lutarmos, só que ele tinha acabado de lutar e ia passar por uma cirurgia no ombro, então, por isso que isso também não pode ter acontecido aqui no Rio, que poderia ter sido o Henrique e o Dominique, então, foram dois caras que a gente conversou bastante para isso acontecer. Mas, com o Henrique, eu comecei sozinho, mandei mensagem para ele, perguntei com todo o respeito o que ele achava de eu fazer essa luta, não aqui no Rio, mas em qualquer outro lugar para eu voltar, e ele falou, não, ele vai passar por uma cirurgia, então, foi por isso que não aconteceu, irmão, mas agora não, agora a gente já está em outro passo, tem que sentar com o Dana para ver o que nós podemos fazer, irmão. Perfeito, só a última, essa semana teve o aniversário da morte do Ayrton Senna, enfim, o grande ídolo do país, enfim, e a gente, nosso país tem vários problemas, o esporte é que, na verdade, nos dá esperança e tal. Como é que você se sente sendo um herói brasileiro no esporte, você para para pensar assim sozinho, qual o sentimento que te traz isso? Cara, eu acho que primeiro, assim, falando sobre o sentimento disso, então, eu me fiz voltar de grande esportista, né, cara, para o Ayrton Senna, eu lembro que está fazendo 30 anos, e eu estava indo para a igreja, cara, engraçado, eu acordei de manhã para fazer a cataquese, e aconteceu o acidente, quando eu voltei, eu recebi uma notícia de que tudo tinha acontecido. Mas, cara, eu me sinto muito feliz, eu tento sempre procurar um caminho do bem, um caminho bom, para mim também ser um exemplo, assim como o Ayrton, outros esportistas brasileiros, como o Guga, e mostrar que a gente, no Brasil, tem grandes atletas, grandes campeões que possam doutrinar crianças a seguir um caminho do bem, um caminho do bom. Júnior. Esmigo, Flá TV. Esmigo. Te dou os parabéns, irmão, você já está na história, é uma lenda do MMA. Uma lenda. Uma lenda. Morral da fama, ficou mais de 10 anos aí batendo em todo mundo, super campeão. E aí você volta agora e faz esse show aí para a galera. E eu sei que você e o Pantol já tiveram com o nosso ídolo máximo, o Zicão, essa semana. E tinha uma galera aí, da torcida, um monte de rubro-negro cantando música de estádio. Queria saber o que isso influencia aí, além da responsabilidade, que é você botar a cara aí e estar lutando com os melhores até hoje. O que te ajudou ali o Zico, a torcida do Flamengo, essa energia do Rio de Janeiro e dos torcedores rubro-negro? Acho que, primeiramente, a energia do Zico é maravilhosa, né, cara? É um cara, um esportista também que eu tenho na minha mente de ser como ser um atleta. Não só dentro dos campos, mas fora também, cara. Eu nunca vi, eu já pude andar com o Zico em futebol, beneficente, cara, e ver a personalidade que ele é. Então, eu nunca vi ele destratar ninguém. É a mesma coisa que eu tomo um exemplo na minha vida. Então, ir lá com o Galo, receber todo o carinho, a bênção dele, né? Então, fui lá pedir a bênção para chegar aqui, fazer um grande show ali na entrada. jogaram até a camisa do Flamengo, segurando-se puxando a minha mãe ou puxando a mão dele. Falei, calma, deixa eu levar a minha camisa. Mas, pô, uma felicidade muito grande, amigo. Estar aqui no Rio, recebendo o carinho de todo mundo. O cara... Doze anos atrás, você fez a sua primeira luta nessa arena, venceu o Chad Mendes. E, dessa vez, um outro triunfo, com um significado completamente diferente. Cara, eu sei que muita coisa mudou, mas qual foi a sensação diferente que você teve hoje? Se você conseguiu lembrar daquela noite há doze anos atrás, como é que foi isso? Passou um filme na sua cabeça? O Gui já perguntou de uma entrada diferente. Quero saber o Aldo, pessoa, nessa noite. Imagino que você ficou muito, né? Eu acho que, primeiramente, uma felicidade muito grande de estar voltando aqui, continuar lutando de alto nível para todo mundo que vem aqui na noite ver a gente lutando. Sim, eu lembro que, naquele começo lá atrás, ainda um cara muito emotivo, um cara muito para frente, louco, que procurava meu irmão ir para frente o tempo todo. Então, hoje, com o Dedé ali, a gente tinha de entrar, ele falou é esse algo que eu quero. Um cara agressivo, um cara que luta para frente, não importa o que vai acontecer, você não precisa mais provar nada para ninguém. Então, chega lá, solta, faz tudo o que você sabe fazer. E era isso que eu estava ali dentro fazer. Acho que, no começo, eu tentei ver o que ele poderia fazer para mim. Então, tem um chute baixo dele, eu tentei bloquear. Aí, em seguida, a gente tinha que boxear, chutar, fazer o jiu-jitsu, fazer um pouco de tudo, porque eu acho que é esse que eu sou. Sou um lutador de MMA. Então, eu tenho que chegar lá dentro, eu tenho que fazer sempre o meu melhor. Aldo, boa noite. Boa noite. Você falou que vai sentar com o Dana para conversar, para ver o seu futuro e tal. Mas você já falou que chegou, ficou perto de lutar com o Mayweather, com o Pacquiao. Caso você não acerte um novo contrato com o UFC, esse pode ser um caminho? A gente pode ver você tentar de novo contra o Mayweather, contra o Pacquiao e talvez até no card do Mike Tyson contra o Jake Paul? Sim, sim, sim. Pode ser, cara. Como eu te falei, eu recebi proposta, recebi, tinha mandado até contrato, mas eu falei, não, estou com o UFC ainda, então eu preciso lutar, eu preciso ver como é que eu estou. Essa é uma grande janela que se abriu para mim. Então, cara, primeiro, com todo respeito, eu acho que a minha vida sempre foi aqui, então eu tenho que chegar, sentar com eles e ver qual é o melhor caminho que a gente possa tomar. Aldo. Boa, irmão. Valmir aqui. Beleza. A gente sabe que, de alguma forma, o campeão do povo, entre aspas, salvou esse card. A gente viu a arena lotada, com certeza, grande parte do público veio te ver. E você teve essa grande performance, voltou em alto nível, de novo. Não teve nenhuma conversa aí de o Aldo poder furar a fila. Você volta, dando show lá, vamos direto, dependendo do resultado da próxima defesa do campeão. Pois é, isso que o Dede fala, né? O Dede sempre fala isso. Cara, o econômico que você tem, você pode furar a fila, você pode chegar lá dentro. Até porque, quando nós saímos, a gente estava muito bem ranqueado, né? Eu acho que... Cara, me sinto feliz de fazer parte desse card. Eu acho que coincidiu de a gente estar aqui no Rio, né? Porque, quando eu comecei a conversar com o pessoal, era em janeiro, né? A gente não tinha possibilidade se ia ter o UFC Rio ou não, mas, graças a Deus, coincidiu. Então, não ter só salvado o card, eu acho que de poder vir aqui fazer um grande show. Sim, eu espero que isso possa, né? Se a gente conseguir furar, irmão, pô, seria ótimo. Seria ótimo. Eu acho que é isso. Descansar aí de novo e voltar ao treino forte, que eu acho que novos aviões virão pela frente. Obrigado, irmão. Beleza, beleza? Li.